Sabia que existem situações em que, apesar de o contribuinte já não poder regularizar a situação, ainda assim pode beneficiar da dispensa de coelha? É verdade. Nos termos do número 2 do artigo 32 do Regime Geral das Infrações Tributárias, nos casos em que a regularização da situação tributária já não seja possível, apenas os restantes requisitos previstos para efeitos de redução, dispensa ou atenuação especial da coelha? A título de exemplo, podemos indicar o caso em que o contribuinte é notificado de um processo de contraordenação ao abrigo do Regime de Bens em Circulação. Assim, face à verificação de fatura ou documento de transporte emitido pelo sujeito passivo relativamente aos bens nela elencados, na qual não indicar corretamente a sede ou domicílio do destinatário ou adquirendo dos bens, pode ainda assim pedir a dispensa de coelha ao abrigo do número 2 do artigo 29 do Regime conjugado com o número 2 do artigo 32-A do Regime. Portanto, no caso em apreço, desde que a prática da infração não ocasione prejuízo efetivo à receita tributária, pode beneficiar da dispensa de coelha. Para mais informações, consulte o nosso guia.